Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço o sabonete com nossa base, tá? Ó, lembra que eu falei para você que engrossava mais? Ó, tá bem grosso, já mexi um pouco, ó. Muito linda nossa base, tá? Ó. Tá bem grossa, assim mesmo tem que ficar, tá bom? Ó, que vamos dissolver agora com água. É só nem mexer, ó, tá bem dura, nem mexe, ó. Só você chacoalhar bem que ela, ó, tá bem grossa mesmo, nem mexe. É assim mesmo, tá? Ah, vou mostrar para vocês o sabonete que eu fiz. Eu fui uma feira esse dia e já fiz, né? Faz tempo que eu faço a base, olha só. Esse aqui, ó, de cravo, ó. Aí, como tem uns negocinhos detalhezinhos, né? Aqueles peitinhos. Esse aqui eu fiz de bambu, ó. Esse aqui eu fiz um masculino de carmes, tiffins, ó. Bonito, né, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é de erva doce. Olha que lindeza que fica, ó. Tá bom? Aí, se tiver desvindo, você coloca. O meu acabou. Tô sem. Esperando chegar para me comprar. Então, eu vou ver se eu faço também. Esse aqui é o flor de laranjeira, ó. Muito. Cada um mais churoso que o outro. Então, vamos lá, né? Vou pegar nossa base. Pegar aqui mais fácil. Vou pegar essa aqui. Tá bem do jeito, né? Vou colocar o tanto que você quiser fazer, tá bom? Ó. Vou estar colocando 100ml de base. Deixa eu colocar aqui, peraí. Olha que coisa mais linda, gente. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Ó. 100ml, tá bom? De base. Ó. Para quem nunca... Não sei se você já... Algum de vocês já... Comprar aquelas bases do mercado. É a mesma coisa, tá bom? Aí, vou pegar água. Água sem cloro, tá? Água mineral aqui, tá bom? Tá bom? Vou colocar água aos poucos, tá? Vamos colocando 100ml. Vai mexendo, ó. Espera aí. Vou encher aqui. E quanto mais você mexe, vai ficando grosso, tá bom? Ó. Ó. Tem... Aqui tem, ó. Tem, ó. 100ml. Vamos pôr de 100 em 100 para vocês não errarem, tá bom? Ó. O segredo é colocar devagarzinho mexendo, tá? Ó. Quanto mais a gente vai colocar, mexendo no grossão, incorporando, ó. Mexe bem, tá? Vai ficando grosso mesmo, tá bom? Ó. Vou colocar mais 100ml, tá bom? Ó. Mais 100ml. É aí que eu tô colocando devagarzinho, tá bom? Ó. Só mais 100ml devagarzinho, tá? Dá uma paradinha. Só aquela base que a gente compra no mercado mesmo, tá? Ó. Não pode pôr de uma vez, senão não dá certo, tá? Ó como é que tá super grosso, gente. Ó. Ó. Vou colocar devagarzinho. Devagarzinho, sem segredo. Ó. Vamos pôr uns pouquinhos. Vou colocar mais 100ml, tá? Peraí, deixa eu colocar mais 100ml aqui, ó. Tá bom? Ó. Mais 100ml, ó. Então, total 300ml. Vamos ver. Vamos devagarzinho, pra ver como é a consistência. Tá bem grossa ainda, tá vendo? Ó. Ó. Vai ficando devagarzinho. Tem segredo, não. Não se esqueça de curtir, de comentar. Se inscrever se não é inscrito ainda, tá bom? Compartilha com os amigos e amigas. Pra tá ajudando o nosso canal pra crescer, tá bom? Ó. Aí vocês vão ver a textura que você esquece, que é mais grosso. Deixa eu pegar pra vocês terem vendo. Peraí. Ó. Tá super grosso, tá bom? Não tem barba, nada, ó. Tá? Ó. Se quiser colocar mais água, pode também, tá bom? Deixa eu colocar aqui, peraí. Mexe bem, tá? Aí eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu vou deixar assim mesmo, tá gente? Grosso, ó. É bem grosso mesmo. Mas não esqueça. 100ml de base, 300ml de água, tá bom? Eu gosto dessa grossura mesmo. Se quiser mais água, você coloca. Mas eu vou colocar assim, tá bom? Então, eu vou colocar agora shampoo. Shampoo tem de beber, né? Vou colocar 5ml, tá bom? Até metadinha. Ó. 5ml, tá bom? Pode colocar 5, pode colocar 10. Aí vai precisar de vocês, tá bom? Ó. Vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Vou colocar um... Vou fazer um verde bem clarinho, tá bom? Vou colocar um pouquinho de amarelo. Ó. Peraí. Duas gotinhas. Vou colocar um pouquinho do verde. Ó. Vou misturar bem. Vou brincar com as cores, tá gente? Vou fazer umas coisas bem legais. Mais um pouquinho de amarelo. Duas gotinhas. Duas gotinhas. Vai colocar até dar o tom que você quer, tá bom? Essa barra é super fácil de estar dando com ela, gente. Ó. Mais um pouquinho do verde. Doas gotinhas. Deixa eu ver. Deixa eu deixar um beijo pra Raquel, minha seguidora amada. Sempre tá comigo. Todos viram, ó. Uma seguidora fiel. Raquel, beijo, querida. Ela falou que eu não mandei beijo pra ela, tá aí. É que muita gente, eu acabo esquecendo, né? Mandar um beijo pra Selimar, pra Gracilene. Pessoal do meu grupo. Beijo pra todos vocês, tá bom? Que vão me seguindo. Vocês estão entrando agora no canal, tá bom? É que muitas pessoas... Tem vez que eu marco, tem vez que eu não consigo marcar e não dá tempo, entendeu? Eu faço, mas dá um tempinho. Assim eu vou fazer meus vídeos. É assim mesmo. Criança pequena sabe como é que é, né? Ó. Vai colocar um sem alterar as cores, tá gente? Ó. É da o tom que vocês querem. Super facinho, tá bom? Olha só. Um pouquinho do verde. Tá bom já, né? É super fácil, tá vendo? Ó, que coisa mais linda, ó. Tá? Eu vou... Vou tá pegando uma essência. Esqueci da essência. Só um pouquinho que eu já venho, gente. Pronto. Voltei com vocês. Ó. Acho que eu vou colocar essa aqui, tá? Essa aqui é aquelas... Que a gente acha no mercado. A erva doce, tá bom? Que vai ficar pra boa. Você é pra sabonete. Você é pra boa. Se tiver em tua casa, tá? Tá colocando aqui, ó. 5 ml, tá bom? Se fica bom. Vou colocar o tanto que vocês quiserem. Corante e essência a gosto, tá bom? Ó. Só mexer. Hum, cheirinho muito agradável, gente. Tampar aqui. E não tem segredo, tá bom? Vamos ter várias e várias novidades aqui no canal pra essa base, tá bom? Vamos aos pouquinhos, gente. Vou pôr no vidrinho e já volto com vocês. Voltei com vocês, ó. Eu vou falar pra vocês, ó. Já lavei bem estralizadinha a garrafinha. Põe o guardanapinho aqui dentro, ó. Você põe um escuridinho assim. Tá bom? Bem sequinha, tá bom? Não deixa com água aqui dentro, não, tá bom? Pega o funilzinho. Sem segredo, tá bom? Pode ser qualquer garrafinha que você tiver em tua casa, tá bom? E aí, minha filha, eu improviso tudo. Se tiver, não tem esse negócio, não. Compro, às vezes eu tenho, garrafinha. E assim vai indo. Aí eu só compro isso aqui, ó. Aí eu compro, ó, esse negocinho aqui. Pago R$1,50. No real, depende de onde eu acho, né? Aí eu só bede o certinho aqui, ó. E corto com a tesoura. Tá bom, ó? Fica espuminha, mas é normal, tá, gente? Depois vai saindo. Ó, deu certinho. Ó, deu certinho. Nossa, tá derramando. Não se esqueça de curtir, tá, gente? Tá? Compartilha com as amigas e amigas, tá bom? Ó. Aí se você quiser que... Vou colocar aqui, ó. Se você quiser essa espuminha, faz só assim, ó. Ó, ó o segredinho. Só assim que vai saindo espuminha. Assim que eu faço, ó. Então, não quer espuma? Até sair tudo, ó. Pronto. Passa o paninho, né? Peraí. Pegar um paninho aqui. Peraí. Aí, só pegar um paninho já. Vocês viram como é que é facinho de fazer, gente? Ó. Super facinho de fazer, tá bom? Ó. Não tem segredo. Vou ter tudo nesse aqui. Você coloca um lacinho, coloca os fitinhos. Então, faz como vocês quiserem, tá bom? Pede a erva doce, tá bom? Vou fazer mais uma com vocês. Peraí que eu já volto. Só me arrumar aqui. Olá, meus amores. Vou ter com vocês. Vamos fazer mais uma aqui, tá? Ó. Sem mel de base, tá bom? Ó. Vamos colocar de novo aqui, ó. Fica bem grossa mesmo. O segredo é esse. A base é isso. Fica bem grosso, tá? Faz igual isso na receita. Ó como é que ficou bonitinho o nosso, ó. Ficou muito bonito, ó. Tá vendo? Ó. Vamos lá pra água. Vamos colocando de pouquinho, tá bom? Vou colocar 300 logo de uma vez. Aqui eu vou colocar os pouquinhos, tá? Então, a gente colocou 300 aqui logo. Vou colocar aqui, ó. 300 ml. Se você ver que ficou muito grosso, coloca mais pouquinho de água. Ó. Pouquinhos, tá? Um pouquinho mexe. Vamos lá. Pra incorporar bem, tá? Ó. Ó. Pouquinho. Faciço. Com carinho e amor, tudo dá certo, tá bom? Ó. Olha só. Igual pra baixo também. Quanto mais você coloca a água, mais fica grosso, tá? Ó. Não pode colocar muito também. Vamos lá. Vamos lá, gente. Nossa, que não vai crescendo. Mas passa pra todos os seus amigos e amigas, tá bom? Familiares. Aquela pessoa que tá parada, tem uns troquinhos aí, ó. Uma oportunidade. Tá bom? Tá com depressão. Tá com depressão. Tem que terapia. Vocês não tem ideia, gente. Passa o tempo. Ganha uns troquinhos aí, ó. Faz amizade. Onde você vai? Preva suas coisas. Muito bom, tá bom? Vamos compartilhar aí, gente. Com amigos e amigos, tá bom? Às vezes aquela pessoa não sabe o que fazer. Olha a opção aí. Tá bom? Ó. Vai ver assim, ó. Colocou uns ml já. Se você quiser colocar mais água. Vamos colocar mais um pouquinho pra vocês verem como é que fica, tá? Colocar mais 100 ml. Ó. Mais 100. Mais 100. Pera aí. Mais um pouquinho pra vocês tá vendo, tá? Dá também. Igual eu falei. Vai ser isso que vão vendo. A grossura que vocês querem. E se por acaso vocês verem de ficar mole, não tem mistério. Vai colocando um pouquinho, um pouquinho, tá bom? Sabe aqueles copinhos de café que é 50 ml? Vou pegar pra vocês verem aqui. Pera aí. Esse aqui, ó. Vai colocando um pouquinho, tá? Vai arrumando assim. Se ficou muito mole, ficou ragoso. Às vezes pode acontecer colocar muita água, né? Põe um pouquinho de base aqui dentro. Vai colocando aqui. Vai colocando uns pouquinhos, tá? Eu dou o ponto que vocês querem, tá bom? Nesse caso, quando você é isso. Vou colocar mais água. Vou colocar 400 ml, tá? Vai ficar bonito. Já tá super grosso. Eu posso até colocar mais água se quiser. Igual eu falei pra vocês. Ó. Já tá bem grosso, ó. Deixa eu mostrar. Tá bem grosso mesmo. Tá bem grosso mesmo. Pera aí. Vou tirar esse daqui pra você estar vendo. Ó. Pra você estar vendo, ó. Olha que lindez. Tá vendo? Olha. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu colocar mais água ou não. Vou colocar mais um pouquinho. Dá também, tá? Vou colocar mais 50 ml só. 50 ml, tá bom? Vamos lá. Olha só. Tanto que rende, meu gente. Esse aqui eu não vou colocar no decorante. Chá natural assim mesmo, tá bom? Vou colocar só o shampoo agora. Ó. 5 ml, tá bom? Ó. 5 ml. Vocês podem estar colocando de 5 a 10, tá bom? Na hora de ter de vocês. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Vou colocar mais 5. Vou colocar esse aqui bem espumosão. Vai assim também. 10 ml, tá bom? Ó. Vai espumos, tá vendo? Só de balançar vocês estão vendo já, né? Ó lá. Olha. Vou colocar agora. 5 ml também de... Pode colocar mais também, tá bom? Mas vai vendo o cheirinho, o gosto de vocês. Fica 5 ml, tá bom? Aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó. Floresta de inverno. Que pode passar bonete, tá bom? Ó. Fica 5 ml. Se ficar fraquinho, você coloca mais essência, tá bom? Não tem segredo, gente. Ó. Deixa eu ver como é que é o cheirinho. Pera aí, mexe bem, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais um pouquinho, tá? Ficou bem suado. Mais um pouquinho. Fica mais 5 ml. Fica bem no jeito. Fica bem forte isso. Fica mais 5 ml, tá? Eles vão gostar muito, gente. Super simples de fazer. Qualquer um pode fazer, tá? Ó como é que tá super grosso ainda. Falei pra você. Quanto mais mexe, mais fica grosso, tá bom? Se eu conceder de afinar, pera, não esquece do copinho, amiguinho de vocês lá, tá bom? Esse copinho que vai ser amiguinho pra salvar nossas receitas, tá bom? Tem uma sujeirinha aqui dentro. Ô, beleza. Coloca aqui 5 ml de base, ó. 5 ml de base pra colocar umas pouquinho, tá? Dá a gostaria que vocês querem, tá? Caso afinar o coisa de vocês, o sabonete, tá bom? Ó. Pera aí que eu já volto com vocês. Deixa eu pegar um recipiente ali. Ó, vou colocar aqui nesse recipiente aqui. Ó, pera aí que eu mostro pra vocês também. Pera aí. Ó como é que tá a grossura. Que lindeza, gente. Coloquei uma florzinha aqui no meio, tá bom? Pera aí. Só uma ideia também. Como é que fica a nossa coisa assim. Pera aí. Gente, aqui eu já volto com vocês. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aqui não é uma garrafinha, né? Essas de... Aqui não é uma garrafinha mesmo. Vou colocar uma florzinha aqui dentro só pra dar um tchanzinho. Tá? Olha só que belezinha, gente. Fica nosso sabonete, tá bom? Vale super a pena, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vamos dar uma semana que vai crescendo, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, tá bom? Beijo, até mais. Façam, gente. Vão gostar muito, tá? Olha só. Façam essa base, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí